O senhor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sou favela do Jornal Fleber. O senhor não costuma utilizar a passarela? Não? O senhor acha mais seguro por aqui? Mais seguro, é, mas demora muito. Demora muito? Mas não é perigoso? O senhor tem uma resistência suficiente pra atravessar aqui? Olha bem. O senhor? Tente olhar bem. Olha bem? Quantos anos o senhor tem? 72. 72 anos? Quantos anos o senhor atravessa aqui, mais ou menos? Quantos anos o senhor mora do outro lado? 48 anos. 48 anos? O senhor faz essa travessia? Tá vendo e caro também, agora tô sem carro, mas tá vendo e caro também. Tudo bem, então. Boa tarde. Cuidado. Aí fala pra ela pra encher o cerro dela. E aí? E aí Obrigado por assistir.